Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite e hoje rapaziada foi liberado pra gente mais 4 skins do novo passe de batalha ou seja, já temos no passe completo todas 7 skins do passe normal e mais skin extra que vai ser liberado aí na metade da temporada vocês estão vendo agora na tela a imagem divulgada pela Epic mostrando o restante das 4 skins duas delas a gente já sabia, mas primeiro vou começar ali pelo lado esquerdo que tem dois personagens que não tinham sido vazados, uma skin feminina ainda já que tinha rosa e tudo mais, pelo que parece ela está usando a picareta também do conjunto com esse tema de selva, algo do tipo do lado dela a gente pode ver uma skin masculina que se parece muito com o Omega a galera está falando realmente, são semelhantes essa skin o pessoal está falando que pode ter quem sabe uma variante sem a máscara seria bem show, mas não temos certeza o Optimus Prime, isso aqui não é novidade pra ninguém, já tinha sido vazado certo? E do lado dele num miausco de verão que também não é novidade aí pra ninguém então vocês estão vendo agora na tela todas 8 skins do próximo passe já temos o passe praticamente completo, tá ligado? digamos que as skins são 90% do passe, já dá pra gente ter uma boa noção se o passe vai ser bom ou não só através das skins então já pode comentar aí a sua opinião de 0 a 10 qual nota você dá pro próximo passe de batalha qual skin você mais gostou, qual você menos gostou lembrando que somente uma skin vai ser a skin extra e como já foi falado aí pro Fontos Confiáveis vai ser uma skin já existente no jogo com uma nova variante então qual a única skin que se encaixa nisso? o miausco de verão né a galera está falando só que lembrando que a skin feminina que foi vazada hoje ela também é de uma skin já existente é basicamente a skin da Dynamo, certo? com uma versão ali de selva né? com jaquetinha, bermuda como eu falei, esse outro personagem do lado dela lembra bastante o ômega, mas eu não tenho 100% de certeza disso eu fico mais ali com a nova variante da Dynamo ou do Miausco então uma dessas duas pra mim acho que vai ser a skin extra eu tinha falado que o Miausco não me parece né tipo ter cara assim de ser uma skin secreta uma skin extra tá ligado? só que entre ele e a nova versão da Dynamo a Dynamo também não me parece né que vai ser uma skin ali a ser liberada metade de temporada me parece muito né uma skin que a gente vai liberar logo no início aí do passe de batalha, não sei porquê mas enfim né, pode comentar também a sua opinião a respeito disso né qual você acha que vai ser a skin extra o Miausco ou a nova versão da Dynamo ou quem sabe aquela nova variante ali do ômega né mas a galera não sabe em 100% se é uma nova variante do ômega ou não né mas o resto como a gente pode notar são personagens completamente novos e manos, na minha opinião tipo a skin do explorador, aquela lá em cima no canto direito achei muito linda a skin da era também né, a primeira lá em cima bonita demais o Miausco de verão né, apesar de muita gente tá criticando a Epic Games reutilizando de novo um personagem manos, tá bem legal na minha opinião tá ligado ficou bem show ali com os cabelão né, bem diferenciado eu acho que vai ter um outro estilo também né como já apareceu em Concept ali e tudo mas enfim né, pode comentar também a sua opinião a respeito das skins do novo passe de batalha lembrando que a temporada já vai chegar dia 9 na sexta-feira beleza? mas então é isso mano, se você gostou deixa o likezão porque me ajuda muito também então é isso manos, valeu, falou e eu fui! tchau tchau tchau